Pornalte na pista da esquerda, na pista da direita, aguardando a autorização de Juliano Júlio, nosso diretor de prova. Pornalte, efeito, na pista da direita, Leão Ferreira vem pra aquecer os seus pneus na pista da esquerda. Pornalte, efeito, 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 na pista da direita, Leão Ferreira vem pra aquecer os seus pneus na pista da esquerda. Cadê a torcida da 51 aí? Cadê a torcida da 43 aí? Aí também é sacanagem, né, eu fazer um negócio desse Vai ter que fazer, né Vai acontecer lá também Vamos lá, tudo certo? Ponto-cébulas realinhadas E 1x0 para 43 1x0 para 43 Panate feito um rostinho na pisa na direita Panatola que vem para descer os pneus lá que estão na esquerda É a segunda passada 1x0, 1x0 para 43 1x0 para 43 É a Tiffany, a noiva do Chucky na pisa na direita E o gol da Mulher Maravilha na pisa na esquerda Atenção vem tomando conta Será que dá 43? Será que dá 51? Boa bola, viu o Brasil, o grito da parede em prisão? Na pista da esquerda, vem com seu contração integral sonho de valsa, representando a cidade de Londrina, área 43, o estado do Panamá, vem ele, Paulo Henrique Pena! Minha câmera é слышita, olha o que Henrique Pena! Um dia ele, né? Vai ser acirrado, vai ser acirrado, vai ser acirrado. Vai ir, perdeu outra vez, é madeira, a gente vai levar. Vai Barnalti feito bilhões aquecidos para Lucas Loco na pista direita. Barnalti feito bilhões aquecidos para Paulo Henrique Pena na pista da esquerda. Ele não faz aquele barulhão, mas ele acorda, ele não faz para treinar. Ele não faz para treinar. Ele não faz para treinar. Vá, vai, vai, vai. Ele não faz para treinar. Ok. 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 O que é isso?